Música Olá, boa tarde. O plano de jogo desta quarta começa agora e com estes destaques. Noite decisiva para Ipiranga e Juventude na Copa do Brasil. Conheça um projeto de karatê desenvolvido em canoas que através do esporte promove a inclusão social e a cidadania. O tênis olímpico terá um desfalque. O tenista Roger Federer, número 3 do mundo, não virá ao Rio. O tenista suíço afirmou que não conseguiu plena recuperação de uma cirurgia de joelho realizada em fevereiro. Assim, o atual número 3 do mundo não vai participar de novas competições neste ano. Federer é dono de duas medalhas olímpicas. Um ouro nas duplas masculinas nos Jogos de 2008 e uma prata na simples em 2012. No Rio de Janeiro, ele desfalca a Suíça na disputa de simples, duplas masculinas e duplas mistas. E mais sete atletas russos são impedidos de participar dos Jogos Olímpicos por causa de doping. A Federação Internacional de Canoagem anunciou hoje pela manhã que vetou a participação de cinco atletas. Entre eles, Alexei Korovaskov, cinco vezes campeão mundial e bronze na Olimpíada de Londres, em 2012. Dois russos do Pentátulo Moderno também foram excluídos da Rio 2016 pela Federação Internacional da Modalidade. Os atletas aparecem no relatório da Agência Mundial Anti-Doping, a VADA, que revelou o esquema de doping generalizado na Rússia. O escândalo fez com que toda a delegação russa do atletismo ficasse fora dos Jogos do Rio. 20 atletas de outras modalidades também foram excluídos. E ainda sobre a Olimpíada, a nossa seleção feminina de handball treina muito para fazer bonito nos Jogos. As jogadoras fizeram exercícios de marcação individual e de velocidade. Durante o treino, Ana Paula teve uma contusão. Ela teve um trauma com outro atleta durante o exercício, mas nada que atire dos treinos, não. Das 14 atletas convocadas para os Jogos do Rio, apenas três não disputaram a Olimpíada de Londres, em 2012. As meninas do handball entraram para a história da modalidade em 2013, com a conquista do primeiro título mundial. Um dos destaques da equipe é a armadora esquerda Duda Amorim, eleita a melhor jogadora do mundo em 2012. A gente sempre está acostumado a jogar com pouca torcida ou com torcida contra. Então, acho que vai ser muito bom a gente ter uma torcida a favor. E acho que vai ser um campeonato especial para a gente. O jogo de estreia do Brasil será no dia 6 de agosto, às 9h30 da manhã, um dia depois da cerimônia de abertura da Olimpíada. E o adversário não poderia ser mais difícil. Será contra a Noruega, atual campeã mundial e bicampeão olímpica. É, bastante trabalho para as meninas, mas a gente está aqui na torcida. E hoje é noite de futebol e dois clubes gaúchos buscam a vaga na Copa do Brasil. O Ipiranga de Erechim recebe hoje à noite, no Colosso da Lagoa, o Fluminense do Rio. O primeiro jogo em volta redonda foi 1x1. Um novo empate sem gols já é suficiente para o Ipiranga passar a próxima fase. O jogo começa às 15h para as 10h. O outro gaúcho é o Juventude, que vai a Belém do Pará enfrentar o Paysandu. O primeiro jogo em Caxias foi 0x0. Empate com gols coloca o Ju entre os 16 times que disputam as oitavas da Copa do Brasil. O jogo tem início às 7h30 da noite. É, força aí para o Juventude e para o Ipiranga. E o Grêmio Náutico União produziu uma websérie com oito atletas do clube que disputam a Olimpíada do Rio. Hoje nós vamos conferir Guilherme Toldo, da Esgrima. Minha rotina no União é muito simples. Eu chego aqui de manhã, todos os dias por volta das 9h e meia da manhã, e faço meu treinamento físico na academia e é assim que o dia começa. Ele é muito típico. Ele é um atleta, né? Que ele é muito assertivo, né? Ele é muito direto. Eu acho o Guilherme Toldo extremamente dedicado, assim, porque ele é um cara que ele larga a família, larga tudo aqui, passa um tempo fora, muito tempo fora. Está sempre de bom humor, sempre encarando as coisas da melhor situação possível, assim. Ele foi o primeiro atleta do clube que eu atendi quando eu entrei aqui, faz quase 4 anos. Eu me lembro a doutora Rose falou, ah, Fernanda, tem um atleta para te indicar, é o Guilherme. Ele é complicado com essa questão de nutrição. Ele já tem um pouco de implicância. Atendi o Guilherme, a gente fez a revisão dos hábitos alimentares dele, tinha muitas coisas para arrumar, mas nada muito restritivo, assim. E ali a coisa mudou na cabeça dele. Então, foi muito legal, porque a gente se vinculou muito rápido e ele não achou mais aquilo um sacrifício. E ele viu o resultado muito rápido. O Guilherme começou aqui na Esgrima através do Projeto Verão, daquela atividade que o clube tem aqui, que é como se fosse uma coluna de férias de esportes, né? Ele foi meu aluno no Projeto Verão e aí, através disso, ele teve a oportunidade de conhecer a Esgrima, gostou e aí começou a praticar. Então, a gente trabalha com o Guilherme desde que ele era bem pequenininho, passou por todos os processos de escolinha, de pré-equipe, até entrar na equipe. O grande diferencial dele, ele sempre foi apaixonado por Esgrima, treinou muito, adorava competir, nunca faltou competição. E essa qualidade dele de sempre querer mais, eu acho que foi o que levou ele até onde ele está hoje, pode levar muito mais. A expectativa dele, tanto como a nossa, é que ele faça a melhor prova dele até então. Eu vim treinando forte nos últimos quatro anos e o meu objetivo é chegar o mais perto da medalha possível. Dizer que eu quero alcançar uma medalha, acho que está dizendo o que todo mundo quer falar, mas eu quero realmente poder jogar bem e fazer o que eu tenho feito no circuito mundial, que é chegar entre os top 20, chegar entre os top 30 e fazer isso um resultado real e poder conquistar uma medalha, quem sabe, no final das pontas. Sucesso para o Guilherme Todo nessa Olimpíada. E participe do nosso programa, envie sugestões, críticas, elogios ou até mesmo vídeos aqui para a gente para o e-mail planodejogo.com.br A gente já volta. Nós vamos falar sobre um projeto de inclusão social realizado através do Esporte em Canoas. São aulas de Karatê que acontecem em um CTG da cidade, uma parceria que deu certo entre as tradições gaúchas e as artes marciais. E quem vai nos explicar melhor essa iniciativa é o Cristiano Saldanha, técnico responsável do projeto da Associação Canoense de Karatê. Tudo bom, Cristiano? Tudo bom, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, o projeto iniciou mais ou menos há uns seis anos atrás, um projeto que eu tive a iniciativa com o meu irmão. Como a gente está perdendo muitos jovens para as drogas, então a iniciativa foi de, através do Karatê, tirar essa meninada aí da rua. Então a gente conta, graças a Deus, com o apoio do CTG Raízes da Tradição, que é o patrão que apoiou bastante esse projeto. O fato engraçado é que é dentro do CTG. Vocês ocupam um espaço onde tem bailantas, tem também aulas de Karatê. Agora é Karatê junto. Então, às vezes até é engraçado que tem aulas de fandango e Karatê junto. Então essa parceria deu muito certo. E quem é essa gurizada que participa desse projeto? São os jovens ali da comunidade? Qual é a faixa etária e qual é o pré-requisito para eles participarem? Primeiro, a faixa etária é de seis anos e aí não tem idade. Começa seis e vai. E o critério é ir bem na escola, que a gente cobra bastante, a Aska cobra bastante sobre isso, boletim. Então a gente fica muito felizes ver o pai e a mãe dizer assim, meu filho está indo bem na escola graças ao Karatê. Então a gente trabalha bastante isso, a questão do estudo, focando isso. E como é que vocês conseguem aliar as práticas dessa arte marcial do Karatê e também esse trabalho de orientação social, psicológica, disciplina? Como é que vocês fazem esse trabalho? É só esporte ou tem um pouquinho de conversa, diálogo? Como é que isso acontece? Eu sou bastante falante, né? Então eu procuro também trabalhar assim, conversar bastante com a criança, porque desde o início do projeto o objetivo é formar campeões fora do tatame, não dentro do tatame. Então a gente procura fazer isso, né? Então o nosso maior objetivo é formar cidadão. Essa é a ideia, né? Então medalhas são consequências do trabalho. Então é isso que a gente prioriza bastante, né? A conversa no pé da orelha, como se diz, né? Sim. Quantas crianças e adolescentes têm hoje no projeto? Hoje o projeto chegou a ter 50 crianças. Hoje no CTG tem 20 crianças ao total, né? Então é nessa faixa etária. O menor de idade é cinco anos, o menor aluno, né? E nesse trabalho que é feito, Cristiano, dá para perceber o potencial, tem muitos jovens ali já com característica de campeonato, de olimpíada. Como é que tu percebe o potencial dessa gurizada que participa do projeto? Eu tenho uma aluna que foi vice-campeã brasileira agora no final, há duas semanas atrás, né? Então ela foi a primeira aluna do CTG, né? Isso foi muito bacana. Para mim foi muito emocionante, né? Ela começou desde o início. E a gente percebe no dia a dia, no treinamento, né? Quando a pessoa tem um potencial, né? Então quando essa criança é percebida e isso, a gente procura fazer um trabalho diferenciado, né? Treinos extras, né? Que tem um grande potencial. Nesse caso, a Júlia tem um grande potencial. E agora ela vai estar na etapa final do brasileiro, que vai ser em outubro, em São Paulo, né? Olha só que bacana. Concorrendo uma vaga à seleção brasileira de Karatê. Então a gente vai estar muito na torcida por ela. E ela serve de estímulo para os outros, né? Exatamente. Que estão ali na torcida e também querendo se espelhar nela. Exatamente. Mas fora ela, a gente já tem campeão pan-americano, sul-americano, campeão estadual, campeão brasileiro dentro do CTG. E me fala um pouco das principais dificuldades de um projeto social como esse, né? O que vocês mais carecem e de que forma alguém ou alguma entidade que quiser ajudar pode fazer isso? Hoje, assim, o que nos preocupa bastante é a questão financeira, né? Então quando a gente tem campeonatos longe, a gente faz... Claro, a gente conta com vários parceiros, né? Que é a prefeitura de Canoas, que nos ajuda bastante, né? Mas o que a gente faz? Geralmente a gente faz um mutirão, como a gente diz. Fazer eventos para poder mandar os atletas, né? Então essa questão, quem quiser nos apoiar, tem o e-mail da associação também. Tem o meu telefone, se... Tu pode dizer o telefone? O telefone é 9240-7952 e o e-mail é associaçãocanoense.karate.hotmail.com Quem tiver, né, quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, eu posso também... Pode repetir o telefone, eu vou repetir aqui então. É 9240-7952. É isso? Isso mesmo. Entre em contato direto contigo. Direto com o Cristiano Saldanha. Então tá. Eu te agradeço por participar do nosso programa e por sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. Pela tua iniciativa. Muito obrigado. E antes de terminar o programa, a gente encerra com uma notícia não muito agradável. A gente lamenta a morte de Marcel Tomé nesta terça-feira em Porto Alegre. Ele foi mais uma vítima da violência na capital e foi baleado durante um assalto e acabou morrendo. Ele deixa mulher e um bebê recém-nascido. Marcel Tomé participou dos treinamentos dos atletas de judô da Sojipa para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Boa tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.